Música Salve, salve galera do Centro Auro aqui, bem vindos a mais um vídeo de aquisições com breves resenhas E se você não é inscrito, clique em se inscrever e nos siga nas redes sociais Lembrando vocês que está rolando uma promoção na Amazon referente a editora Panini Comics Na compra de 4 quadrinhos, o mais barato é de graça Essa promoção vai até o dia 9 de agosto, então é a oportunidade de você comprar com maior desconto Eu vou mostrar pra vocês aqui os materiais que chegaram pra mim Não foi uma quantidade muito grande, mas eu resolvi fazer esse vídeo principalmente pela questão ali das breves resenhas Eu não quero deixar acumular demais Então vamos começar aqui com materiais que tem ou poderão ter resenhas específicas aqui no canal Central HQs Começando por Serial Killers da Ilana Cazói, publicado pela editora Darkside Books Com esse acabamento simplesmente sensacional e diferenciado Eu já tinha mostrado essa edição naquele unboxing da Darkside Mandou naquele saco preto ali, eu falei que estava abrindo um presunto Muito bacana mesmo E a Ilana Cazói, eu lembro que eu ouvi uma entrevista dela no Morning Show da Jovem Pan E é sensacional, ela é uma especialista em serial killers, ela auxilia a polícia pra desvendar alguns crimes Conversar com o serial killers, descobrir quais são as motivações dele Até saber quantas pessoas ele matou, onde estão os corpos A mulher é foda E é uma publicação que eu realmente pretendo ler, não sou acostumado a ler tantos livros Mas esse material aqui chama muito a atenção Meu amigo Demer de Death Back Death, publicação da Darkside Books, material em capa dura Vou resenhar essa publicação É a edição de estreia de quadrinhos da Darkside Books Que já prometeu outras publicações aí de quadrinhos de terror, suspense Pra quem não sabe, o Demer é um serial killer americano Que ganhou notoriedade pela crueldade dele O cara matava e tinha relações sexuais com os cadáveres Comia, a carne das pessoas era um canibal E aqui você desvenda a história do Demer na época do colégio É um amigo dele ali de infância Não tão amigo, porque o Demer não tinha amigo Mas é uma pessoa que tinha uma certa relação com ele Vai mostrar um pouco aí dos indícios de que o Demer realmente era um cara fora da casinha Em breve, resenha específica dessa publicação A diferença invisível da editora Nemo Publicação europeia Que muito provavelmente vai ter resenha específica aqui no canal Central HQs Agora Marvel Comics, o Imortal Punho de Ferro, volume 4, Mortal Publicação que encerra a passagem de Ed Brubaker e Matt Fraction pelo título Eu já resenhei os três volumes anteriores E agora vamos às breves resenhas Vamos solitar o volume 3, publicação da editora Panini Comics Trata-se de um relançamento Então é uma ótima oportunidade de você ter esse clássico na sua coleção É um material que foi lançado anos atrás em 28 volumes Mas uma qualidade gráfica bem inferior Agora nós temos aqui papel offset O formato também é maior do que o formato anterior E esse volume aqui é sensacional Você começa a perceber o desenvolvimento da moral do Itogami Você começa a entender qual é o pensamento dele Mostra o lance da traição contra a família Ogami Porque ele era executor do Shogunato Tem uma história de um samurai mendigo Que fica na mendicança e tal Muito foda O lance da luta dos dois Qual que é a estratégia que eles vão utilizar Para um poder vencer o outro A história da prostituta Em que o Itogami fala Não, vocês não vão levar ela A moral que ele tem É muito bem definido E o Daigoro Sempre ali de pano de fundo Com aquele olhar De que está trilhando o caminho da espada Mas galera Esse material aqui É simplesmente soberbo Olha só a arte A movimentação A narrativa Isso aqui É o quadrinho na sua essência É muita qualidade Dentro dessa publicação aqui Galera Compre Islander que volume 5 Publicação da editora Panini Comics Que também trata-se de um relançamento Mas que não foi pela Panini Foi pela editora Conrad Continua em altíssimo nível essa publicação Tem a definição ali Do duelo entre os dois colégios rivais Será que o Sakuragi vai ser realmente o diferencial? Surge Um outro jogador de basquete Da equipe do Sakuragi Que também é apaixonado pela Akagi Então fica aquele lance de disputa por ela Pelo menos inicialmente Mangá que trabalha muito bem Com as cenas de ação Com humor Nem parece que você está lendo Um mangá de basquete Fui tão bem Você poderia falar que é uma história mais travada Que vai ficar mostrando alguns lances Não É tudo muito bem escrito Muito bem desenvolvido Islander que realmente é uma grande publicação Nesse volume as coisas começam a ficar mais emocionantes O Togo que acabou adotando o Daigoro Ele está levando uma correspondência falsa Mas ele não sabe disso Para os domínios do Satsuma E isso vai causar a ruína do Satsuma Então ele não sabe o que está rolando por trás As conspirações Muitos agentes do governo são enviados para matar ele Inclusive matar o Daigoro Porque como ele está levando uma criança Para ele chegar até seu destino Ele acaba se atrasando Então a galera fala Não, precisamos dar um fim nessa criança Galera Mangá tenso Muito bem escrito Com uma arte sensacional Uma substituição Do artista original Do Lobo Solitário Com honras Porque o cara está fazendo um puta trabalho Que é o Ideke Mori Que está substituindo o Kojima Olha a arte desse cara Uma fluidez Realmente Um trabalho Digno do autor Do desenhista original E nas redes Edição número 4 mensal Da editora Panini Comics Pela fase de ser renascimento Com essa belíssima capa Do Rafa Sandoval Que destrói na arte Abre com as histórias Dos Lanternas Verdes Novatos A Jéssica E o Simon Um lance mais do cotidiano Coisa mais pessoal Para desenvolver os personagens Sem eles estarem atuando Como a polícia cósmica É também mostrado Um pouquinho mais Do Smurf azul Que é o O ancião Renegado de O.A. Que criou O Anel Fantasma E obviamente Tem muita gente Que quer botar a mão nele E depois nós temos Hal Jordan E a tropa dos Lanternas Verdes Continuando A tortura Contra o Guy Para pegar informações De onde estão Os membros Da tropa dos Lanternas Verdes Que estavam em outra dimensão E é uma preparação De terreno Para o combate Entre as duas tropas Para definir Quem será Em definitivo A polícia A polícia cósmica Do universo DC Muito boa Essa publicação aqui Superman Edição número 4 Mensal da editora Panini Comics Poderia chamar A família Superman Porque tem um foco Não só no Clark Kent Mas também na Lois No Jonathan E tem aquele final De arco Envolvendo o Erradicador Foi satisfatório Mas eu achei Bem enrolado Esse arco de histórias Tem bons desenhos Mas o que me agradou mais Foi Essa segunda edição Mostrando O Superman Tentando conciliar Esse lado super herói Com o lado família Para poder levar O filho num parque Uma história mais leve Descontraída Publicação Que Subiu de nível Em relação A edição anterior Melhor logo Edição número 12 Mensal da editora Panini Comics Tem essa belíssima capa Do André Sorrentino Ela tem 60 páginas Então o preço foi Para R$8,20 Porque a história Da novíssima Wolverine É um anual Que traz mais páginas Para publicação Abre com O velho logo Uma história Muito bacana Onde o Wolverine O velho logo Na verdade Ele está acompanhado Da Jean Grey Aquela novinha Que veio do passado E tal E ela está tentando Mostrar para ele Que o que aconteceu Na realidade Do velho logo Não vai se repetir No universo 616 Ela está tentando Acalmar E durante Essa história É mostrado Muitos flashbacks Do que realmente Aconteceu Nesse universo Do velho Logan Como que os vilões Acabaram assassinando Vários heróis Tomando conta Do planeta Terra E é uma edição Que tenta Colocar o velho Logan Dentro do universo Marvel No sentido de Interação Com outros mutantes Publicação Muito legal Essa história E depois nós temos O anual Da novíssima Wolverine Com roteiros Do Tom Taylor Que é o escritor Da mensal Da personagem Um crossover Envolvendo A novíssima Wolverine Com a Gwyn Stacey De uma realidade Alternativa Onde ela é A mulher aranha Foi picada Por uma aranha E tudo mais Elas tiveram O cérebro trocado E aí vai rolar Todo o plot Da história Ok Diverte Diverte Não chega a atrapalhar A edição Vem um pôster Olha só Que dá pra destacar Tem aqui Fundo preto Então não tem problema Não vai faltar páginas Galera Publicação Divertida Essa Da novíssima Wolverine Mas obviamente O destaque Fica para O velho Logan Então é isso daí Galera Espero que vocês Tenham curtido esse vídeo Que tenha sido De alguma utilidade Pra vocês Não esqueça de se inscrever Curtir E também comentar Aqui no nosso canal Um abraço pra todos Fui Tchau 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 Tchau